O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União pague diferenças de função comissionada a uma servidora, tendo em vista alteração na classificação do cargo de chefe de sessão exercido por ela. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz constatou que a dívida foi administrativamente reconhecida e considerou que o atraso no pagamento por falta de orçamento conflita com o entendimento do TRF1 de que não é razoável que o servidor seja submetido à inadimplência de administração pública por tempo indeterminado, por falta de dotação orçamentária. O magistrado complementou que o atraso no pagamento de parcelas devidas e reconhecidas pela administração pública de natureza alimentar justifica a manutenção da sentença. Ele foi acompanhado por unanimidade pela primeira turma.